Oi, gente! Eu tô aqui em Florianópolis Que coisinha mais linda Com uma redezinha, uns cachorrinhos fofos e tudo mais Há muitos anos atrás, minhas primeiras viagens pelo país afora Uma pessoa que eu nem conhecia pela internet Ela viu minhas histórias de viagem, me chamou pra vir pra cá Aí eu passei uns dias aqui, a gente virou bem amigos A gente fez umas viagens de carona Link aqui do vídeo da gente pedindo carona junto Mas enfim, eu encontrei um vídeo do verão do ano passado Que eu tava campando numa das praias mais bonitas que eu já vi na minha vida Uma das praias que eu curto demais Assim, que eu achei super tranquilona E com uma vibe muito gostosa, assim Com árvores no meio da praia e casinhas E que fica aqui no Brasil Fica no sul do estado do Rio de Janeiro E é isso que eu vou deixar pra vocês assistirem agora E é isso que eu vou deixar aqui no Brasil A gente tá aqui na Praia do Sono Essa daqui é a Assembleia de Deus É a única igreja que tem aqui Caso alguém queira encontrar esse camping aqui Onde a gente ficou por 10 reais E aí logo de frente à praia É o sono que fica na região de Trindade Perto de Paraty No sul do estado do Rio de Janeiro Faz uma trilha subindo aquele morro E chega numa próxima praia Que lá é bonito também Por aqui tem cachoeira Praias legais E eu gosto muito Que é cheio de árvores Na beira da praia Faz muito calor agora no verão Mas como tem bastante árvore Bastante área de areia E umas casinhas posicionadas Em lugares mais aleatórios A gente caminha no meio das casas Não tem muros e tal É uma vibe legal Só é triste que tudo aqui é money money Tudo é dinheiro aqui Tudo tem que ser pago Eu conheço pessoas aqui hoje Que vieram tentar acampar na praia ontem E foram expulsas por locais Que ameaçaram botar fogo na barraca deles Aqui na real Eu acredito que muitas poucas pessoas Realmente são proprietárias de terras aqui Porque isso é uma praia Eu te disse que seria tudo público na real Mas são as pessoas que vivem aqui já há um tempo Que tomaram conta E também criando leis deles Porque Obviamente ainda estamos dentro do Brasil Se botam fogo numa barraca A gente chama a polícia E pronto Aqui tem jacas Muitas jacas caindo Sobre as barracas Outro dia caiu uma do lado Daquela barraca que teria Aquela barraca alaranjada É isso O vídeo acabou assim Bem curtinho Mas Se você curtiu Clica em gostei Se inscreve Recentemente Terminei o contrato Com a empresa Onde eu estava trabalhando Então Estou de volta A minha vida Nômade E vou ficar viajando Deixa comentário Se tiver alguma dúvida Eu estava pensando Talvez fazer um vídeo Respondendo perguntas O que vocês acham? Se tiver alguma dúvida Escreve aí embaixo Enquanto isso Enquanto isso Eu vou aqui Curtir Florianópolis Olha Aqui dá para eu ver O mar É só descer ali na esquina Está bem de frente para a praia Linda Tchau 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 Se inscreva no canal.